Por que será que um contatinho some? E é sempre o mesmo roteiro. Vocês estão de papo, trocando figurinha o dia inteiro pelo zap, já saíram, já se pegaram. Aí você ouve uma música, vê um meme e manda um... Oi, lembrei de você. Tudo fofo, tudo correndo bem. Aí, do nada, a pessoa para de te responder. Some, do nada. E tu fica lá sem saber o que desandou e por que tu tá sendo ignorada. É o famoso ghosting. Levar um ghosting é horrível e todo mundo sabe. Mas o que quero aqui é tentar entender uma pergunta de ouro. Por que as pessoas dão ghosting? Ó, mas antes disso, se tu és nova por aqui, se inscreve no canal e aproveita e me conta aqui nos comentários. O que te faria dar um chá de sumiço no crush? O ghosting não é exatamente uma coisa nova. É que antes ele acontecia através de uma carta não respondida, ou de um telefonema que ficava sendo esperado eternamente. Quem não lembra disso, né? Mas parece que a era digital deixou o ghosting mais evidente. Porque uma carta pode ter sido extraviada. O telefone pode ter tocado bem na hora que você saiu de casa. Mas hoje, que a gente tá o dia inteiro no celular, o tempo todo, o que explica uma mensagem lida e não respondida, por horas, dias, semanas. É o que tá todo mundo tentando entender. O fato de as pessoas estarem sumindo sem dar explicações tem tudo a ver com a era digital. Afinal, a gente tá se relacionando mais através das telas. Uma pesquisa do Tinder mostrou que só no Brasil, no Brasil, o uso do aplicativo aumentou 400% na pandemia. Eu conheci alguém. Você vai fazer isso? Oh meu Deus, ele é tão lindo! Realmente, só tem um con? O que? Você nunca viu ele. Só que além da possibilidade de unir pessoas que talvez nunca se cruzassem nas ruas, os apps de relacionamento facilitam o ghosting. Isso tem tudo a ver com a internet. Porque se a gente morasse na mesma cidade, se encontrasse na mesma padaria, frequentasse a mesma placinha, você ia ter que olhar pra mim e falar não tô afim. Porque seria impossível a gente não se relacionar num universo minúsculo. Os celulares multiplicaram os encontros entre as pessoas. Mas o filósofo Bauman diz que eles tornam também esses encontros breves, superficiais e descartáveis. E essas relações ficaram líquidas. Mas não é líquida como um oceano, não. É como uma poça, sem profundidade. Frágeis mesmo. Quer uma amostra de como isso é muito verdade? A gente fez uma pesquisa informal nas redes sociais das MIM. E das 122 mulheres que responderam a nossa pesquisa, quase todas já sofreram ghosting. Chocamos um total de zero pessoas com essa informação, né minha gente? Então é mais normal, mais comum, numericamente, que o homem suma. Não quer dizer que as mulheres não dão os perdidos delas, dão sim. Mas quando a gente pensa numericamente, isso é mais comum com homens. E aí a gente pode pensar, inclusive, nos homens homo. Não é uma característica da heterossexualidade. Homem, de maneira geral, tem mais dificuldade. E assim, ó, importante, isso não é genético. Isso é cultural. Mas na nossa cultura, na nossa estrutura social, homens têm mais dificuldade de lidar com as próprias emoções. Então, da mesma forma que ele não lida com as próprias emoções, ele não tá afim de lidar com as minhas. Levar ghosting não é legal. E pode abalar a nossa autoestima. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa? É que as mulheres também estão dando ghosting. E muito. Daquelas 122 que já sofreram por isso, mais da metade também já sumiram sem dar explicações. E nós perguntamos pra elas o porquê do ghosting. Eu vou ler algumas respostas aqui pra vocês. Eu esqueci de responder. E quando eu já vi, tinha passado mais de duas semanas. Porque sou sagitariana e indecisa. Me perco quando tenho minhas possibilidades trancadas a uma pessoa só. Até a culpa no signo, as pessoas botam, né, minha gente? Mas falar a real que é bom, nada. Tiveram duas justificativas que fizeram a gente aqui nas minas pensar. Uma mulher respondeu que deu ghosting por vingança. E a outra escreveu assim, vê só. Como eu já tinha passado por tantos ghosting, eu também poderia dar alguma vez. Mesmo sabendo que não era o mais certo. Será que a gente tá reproduzindo um comportamento que criticamos? Sofrendo com ghosting um dia, mas no outro dia dando um ghosting a alguém? Seria o ghosting um novo padrão de término de relacionamento, então? Acho que dá pra entender a conveniência do sumiço. Dar um ponto final nos relacionamentos nem sempre é fácil. Por mais breves que eles sejam, requer uma disposição pra uma conversa que pode acontecer numa boa ou envolver certa dose de frustração e raiva, tristeza. Eu odeio te magoar. Então por que me magoa? Porque eu sou egoísta. Eu acho que vou ser mais feliz com ela. Tem muita gente que nem gosta de todo esse ritual de despedida. Aí fica mais fácil sumir mesmo, né? Quer dizer, fácil pra quem some. Do outro lado, quem espera fica imaginando se levou um fora. Se, sei lá, a pessoa sofreu um acidente e não consegue acessar o próprio celular. E todo esse mal entendido pode gerar muita mágoa. Que já é quase um efeito colateral desse nosso tempo, né? Em que falta responsabilidade afetiva. Mas ela é muito importante, viu? Qual é a minha capacidade de ter respeito por você como pessoa? Pra mim isso é responsabilidade afetiva. Não tem a ver com você se responsabilizar pelo que a pessoa tá sentindo, pelo prazer dela, pelo sofrimento dela. Tem a ver com você não fingir que não está vendo o que você está vendo e não deixar de comunicar isso no campo do respeito. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e com aquele boy ou aquela mina que te deu um perdido. Ah, e se puder, contribua com as mina. A gente faz jornalismo independente. Um cheiro e até a próxima.